Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o presidente do Sistema FAEG-SENAR, Zé Mário Schirani. E quero lhe cumprimentar por estar aí iniciando, participando desse importante curso de EAD. Quisero a todos vocês, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos aí estabelecido vários cursos de EAD. E quando chegou a pandemia do Covid-19, nós vimos a importância de ter cursos como esse, qual você está tendo aí a oportunidade de iniciar ele, com certeza sairá dele muito qualificado. No ano passado, em 2022, para vocês terem uma ideia, foram mais de 30 mil matrículas com 97% aprovação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que você será mais um desses aprovados. Por isso, sejam bem-vindos ao curso de EAD-SENAR Goiás, que sem dúvida nenhuma ele ajudará a mudar a sua vida para melhor. Ajudará a transformar a sua vida, fazendo com que você seja uma pessoa com mais conhecimento, com mais qualificação, para estar aí enfrentando um mercado que cada dia é mais, mais exigente. Não tenho dúvida disso. Grande abraço e um bom proveito. Eu gostaria que soubessem que o Sistema FAEG-SENAR é a sua casa. Tudo o que fazemos é por vocês. Contem com a gente, nós estaremos ao seu lado em todos os momentos. O campo está esperando por vocês. Sucesso e um forte abraço.